Mano, porque mais um vídeo aqui pra vocês no canal, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando o vídeo que é mais importante, ativando o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal, né, divulguem o canal, cara, vamos chegar, mano, na meta até o final de janeiro, né, vamos chegar pelo menos a 2.200 inscritos, né, então, cara, vamos começar aqui com a notícia. Se vocês não viram, né, a notícia de ontem, né, vai lá na galeria, porque ontem eu fiz um vídeo falando sobre zagueiros que poderiam vir para o Vasco, né, quem não viu, vai lá, vai lá naquele vídeo lá e vê, tá lá na galeria, né, só vocês vão ver o vídeo. Então, vamos começar aí, então, aqui, cara, começando falando sobre o Werley, né, é, processo de informação da proposta feita pelo time Coco, pelo jogador Dara, pelos amigos Bifo e Freda e Smith Felipe. Apuramos e o Vasco não vai liberar o atleta, diretoria e comissão técnica, contam com ele para a temporada. Cara, peguei essa notícia aqui, mano, ontem, né, com nada, né, falou que o Werley escareçando do Vasco, mas vê essa notícia aqui depois, que o Werley vai ficar no Vasco, comara, mano, comara que seja uma notícia verdadeira e que o Werley, ele possa vestir a camisa do Vasco em 2019. Né, agora, aqui, uma outra notícia para vocês, né, cara, que foi uma brincadeira, uma palhaçada que fizeram, né, que o Vasco não ganha nem mais para contratar esse jogador. Um dirigente do Corinthians falou agora, na NPN Brasil, que o Vasco estaria interessado no Marquinhos Gabriel, que exigiu um empréstimo com o clube árabe. Cara, já, é, se era para contratar ele, já era para contratar ele há muito tempo, porque o Marquinhos Gabriel, ele já é, é, já caindo para o Grêmio ou o Atlético Paranaense, que é um descarga Marquinhos Gabriel. Agora, vamos ver aqui, cara, um salve aqui para o, é, salve aqui para o Rio Grande do Norte, aí, salve para o Rio Grande do Norte, né, família lá do Rio Grande do Norte, vem, 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 vem aqui, né, o canal, né, e vou falar aqui agora, Apenas, a, outra coisa aqui, mano, que o outro Vasco jogou, né, contra o Atibaia, né, dois gols de Marrone, um gol do Thiago Galhardo, um gol do Thiago Gonçalves, o jogo foi 4x3, né, e o Vasco volta de lá de Atibaia na quarta-feira, porque no sábado tem Vasco e Magureira em Moça Bonita, acho que é às 5h30 da tarde, e hoje tem Vasco e Maniqueira às 5h30 da tarde, valeu, pessoal? Então, vamos, então, vamos, então, aqui falar sobre a última coisa, né, cara, que esse cara de Jacomeia colocou assim, o quarto guardião já está entre nós, aí ele colocou uma bandeira da Itália, mano, está cogitando, né, que, cara, um tal de amigo de Max Lopes estaria vindo para o Vasco, mas não sabe quem é o nome, mano, eu fui lá e procurei o que eu quero saber, mano, eu quero procurar quem é esse cara, né, mano, eu estava procurando que eu da hora, que eu da hora, né, eu estava colocando os times que o Max Lopes jogou, como, né, Udinese, Torino, Cagliari, entre outros, entre outros, aí, né, eu vi um jogador argentino da Udinese, né, o Camisa é 10, Pablo, é, eu quero saber, Pablo Depardo, mas, cara, esse jogador, mano, ele é um jogador caro, ele não é vindo para o Vasco, de graça, então, assim, eu acharia que ele poderia ser ele, mas, não vai ser ele, porque ele é o meio campo, né, aí, eu vi que ele, que ele era o meio campo, o Vasco, o cara, o Vasco ficar atrás de um ponta, isso é sincero, pessoal, mano, cara, eu comi um susco, mano, hoje, eu sonho, ó, eu sonhando, eu sonhando, eu sonhei que o Hugo saiu do Vasco, cara, isso mesmo, eu sonhei que o Hugo, hein, se viu com o Vasco, eu, não tô usando, não, meu irmão, cara, eu sonho com muita coisa, mano, é Vasco, pô, futebol, caraca, mano, uma coisa, cada outra, então, assim, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, essa daí foi a notícia, mano, pô, minha boca tá ressecada, né, mas, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, então, pede obrigado, porque, pô, tem que deixar o like, né, qualquer coisa, vou fazer vídeo de card, falando sobre o jogo de Vasco e Manteiqueira, valeu, pessoal, então, valeu a próxima deles, Vasco, abraço!